Pessoal, vou contar pra vocês hoje minha história com Covid e essa camisa do Queen e o que que essa camisa do Queen tem em minha história com Covid, porque eu peguei Covid. Então, é o seguinte. Bom, primeira camisa, né? Modelo da minha coleção própria e aí a gente fez um time do Queen, né? Que é o Queen Royal Football Club. O Queen tem a coroa do Queen, o bigode do Fred Mercury e as cores básicas, né? Esse escudo foi desenhado pelo Igor Raújo e eu desenhei esse modelo que é baseado no macacão do Queen. Tem no Mercado Livre. Vocês cliquem lá. Queen, futebol, camisa, Queen, futebol, que vocês vão achar. E o Fred Mercury usou um icônico jaqueta amarela, R$89, tá? Inclusive eu reproduzi até isso aqui e até as duas cores diferentes. Dos modelos que eu fiz da minha marca própria, essa aqui é a que tem a de maior sucesso. E aí aqui atrás, o Want to Live Forever, né? Quem quer viver pra sempre? Eu quero viver pra sempre, mais ou menos. Pra sempre até quando der e aí eu vou entrar na história do Covid. Passei apertado com o Covid. Peguei trabalhando, eu não parei nenhum dia. Aqui em Goiânia eu atendo, porque eu sou jornalista publicitário, aqui em Goiânia também eu atendo Unimed e a Federação do Comércio. E acabou que eu tava em Brasília, numa ação lá da Nike, lá do Outlet, e acabou que eu... Teve um dia à tarde, no início de agosto, que eu me cansei demais, né? E eu não canso, eu trabalho até 10 horas da noite, meia-noite todos os dias, e sigo normal, já achei aquilo estranho. Me deu dor na junta e uma dor de cabeça. Antes de fazer... Quando eu fiz o teste, a minha sobrinha, que é médica, falou, já entra com medicamento. Entrei com dois antibióticos. Eu não sou maluco, né? Eu não fico tomando hidroxicloroquina, não fico tomando ivermectina, essas coisas comigo não funcionam, não. Eu segui o protocolo da USP, né? Dois antibióticos, um anticoagulante pra risco de trombose, um corticoide, e aí a gente foi, né? E aí, que dia que é hoje? Ah, no oitavo ou dez, primeiro dia, piora, né? E você fica assim, isolado, em casa, e é aquela tensão, aquela coisa maluca, né? Afinal de contas, é uma doença que pode matar, né? Eu entrei com a medicação precoce, eu não esperei o teste ficar pronto. Quando o teste ficou pronto, eu já tava tomando, né? E com três dias, meu pulmão já tava 10% comprometido, de acordo com a tomografia. Acabou, né? Ficou isso aqui ainda, ó. Isso aqui é do exame que eu fiz, tem umas três semanas, ainda ficou. Mas, e eu tomando todos os medicamentos, chegou uma semana depois, 25% do pulmão comprometido. Não, big deal, não é uma grande coisa, porque essas coisas recuperam, eu não senti falta de ar, um pouquinho, um pouquinho só, tosse e tudo. E aí você vai passando até depois você recuperar, tudo. Mas aquele período, principalmente entre o oitavo e o décimo primeiro dia, é um período muito punk. É um período muito punk, não é pelos sintomas, é pela incerteza. Então, fiquem em casa, quietem o facho, porque não é uma simples doença. Estou aqui, estou salvo, estou imune, né? Mas não desejo pra ninguém, é isso aí. Muito obrigado.